Olá meus amigos, Macaquito voltou, maravilha, vamos lá e temos três chefes terríveis nesse vídeo e vamos vencer todos eles juntinhos Se ajeitem aí, vejam se estão com o controle bem carregadinho, fiquem confortáveis e já troquem então a aparição para nosso revestimento dourado É esse cara aí que a gente vai ficar por um bom tempo, que ele é simplesmente maravilhoso como aparição Ele vai fazer agora o Lord Escorpião que a gente vai enfrentar, chefe extremamente perdível, vai ser uma piada Tô botando então o pincel para justamente ele demorar mais a sumir ou a ficar né, um dos dois ele vai ficar por mais tempo E pega a pílula da miragem, porque ele aumenta então esse poder, ele significa que assim que a gente consumir A gente vai conseguir usar ele novamente, certo? Estou assim, então todos os itens que estão equipados É só a pílula da miragem e o dragão long então que a gente derrotou Vamos lá, pegar então o escorpião, terrível escorpião, extremamente perdível Mas não para quem está seguindo o guia aqui, vai ser bem tranquilo O cara está enchendo a cara, o cachaceiro está lá em cima, não quer saber de luta Depois do diálogo então a gente vai quebrar esses vasos todos aqui E aí sim a coisa vai feder Aí a gente vai então bem tranquilo, nós vamos morrer para ele sim A gente morre de propósito Depois volta com tudo que a gente consegue, um ataque pesado carregado com uma vantagem de combate Ele é extremamente bravo, bem forte, quem tentou lutar com ele sabe o que eu estou falando E ele pode acabar com a gente em dois toques, olha só, não vou reagir, vou ficar aqui parado Estou indo para cima dele Uma sequência já foi metade da vida e já praticamente envenenado Dois golpes aí, acabou o secrado, o bicho é brabo Vocês viram o que eu estou falando, né? Mas agora nós vamos fazer um passeio nele, tá? Venho aqui na pontinha da escada, já podem ir carregando Olha aí, ele não estava ali vendo o chão, tá? E agora a gente pode já largar um carregado nele, ó Pronto, já foi para trás Já vamos aqui, ó, mais uma estunada nele Os ventos já vão mudar de rato pelado Já caiu três vezes Já vamos usar os clones E aí vamos deixar ele terminar essa sequência dele toda aí E agora foi, e está aqui a manha, tá? Quadrado e triângulo, 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 tá? Ó, até ele fazer esse golpe aqui Agora quadrado, triângulo, triângulo, triângulo É a sequência simples, tá? Deem um golpe pro quadrado E fiquem fazendo triângulo várias vezes Até ele dar essa volta, ó Essa volta que a gente quer, tá? Um quadradinho e triângulo, triângulo, triângulo Tá vendo que ele nem reage o chefe, ó Ele fica estunado o tempo todo, ó Um quadrado, triângulo, triângulo, triângulo Muitas vezes, até ele dar esse balancinho aqui, ó Esse, ó, bum Esse aqui, tá? Um quadradinho só E um monte de triângulo Outra vez Ele não reage Olha onde está a vida dele Ele nem topou na gente ainda, ó Olha que maravilha Aí ficou fácil Muito bem Agora eu fiz um passo E agora quero usar a pílula Pra usar ele de novo Pílula da miragem Fui interrompido por uma caudada dele Não, tudo errado Tá tranquilo, vai dar tudo certo E só me reorganizar Mas é só fazer isso aí, né? Dar o passo É que eu fiquei perto da Do nosso Né? Do clone que ele faz E aí Deu errado Vamos usar uma pílula aqui Ai meu Deus Vou morrer Olha aí, ó Olha a bobagem Quase, hein? Deixa eu dar uma parada nele aqui Fazer um golpezinho Pra ver quem manda Uma sequência Pronto Olha só Que louco Tá Fiz o passo Vou usar a pílula da miragem Era isso que eu queria ter feito antes Pronto Tomei Encheu o poder Agora ele tá acabado Vamos usar aqui um carregado nele Isso aqui tira um dano absurdo E ele está derrotado Praticamente já pode se entregar, tá? Então é quadrado E triângulo Várias vezes Ele não consegue reagir Ele fica esturnado direto Vocês vão ver então Que a luta vai ficar muito, muito fácil Pronto Derrotado Lorde Escorpião Já era Essa estratégia aqui Consegui de primeira Olha o cara É brabo demais Conseguimos o shift perfurante Do firmamento Isso aqui é automático Ferroador letal também Um monte de itens bons aí, ó E aí vai dropar também O porongo de Jade multicor Maravilha E vamos abrir este baúzito aqui E aí como foram pra vocês Usando essa dica Boa demais, né? Super, super tranquilo O Lorde Escorpião Que tem gente que sofre nele também Pegamos um tônico aqui dentro Maravilha Acho que era isso Só tô deixando dar uma dropadinha Tudo na tela pra vocês E entrou aí então A observação no diário Do Lorde Escorpião Vamos fechar o capítulo 4 Neste vídeo Vamos começar o 5 Esse foi um dos 3 chefes grandes Que a gente vai enfrentar A gente vai enfrentar o tigre Nesse vídeo também Vamos derrotar ele É verdade Vamos enfrentar o ferreiro Derrotando o ferreiro A gente consegue 13 espaços De objetos Vamos prosseguir então E a gente tem o chefe agora Do capítulo aqui Dessa local secreto Pra fazer também Vamos interagir E pegar essa boliçãozinha Foi de boa Nossa Começou com tudo o vídeo Quem esperou Quem estava ansioso Aí já valeu a pena Por toda essa Frenética aí O início Vamos lá Queremos pegar Pega aí Macaquito A gente anda Agora vamos pra cá A gente tem um item Pra pegar agora A tabuleta de escrito celestial Que está bem aqui Vou dar no coco desse rapaz Pronto Nessa caixinha então Não esqueçam de pegar A tabuleta de escrito celestial Um objeto que é Obrigatório Para a nossa platina Que virá suave Entrei aqui Só pra pegar aquela plantinha Lá no fundo Vamos aqui A gente vai encontrar Um novo local de descanso E vamos começar a quest Do taoísta Mi Que é o que a gente vai fazer Agora também Mais uns cogumelinhos Show de bola Já estamos no local perto Precisamos matar Essa rapaziada Que se colocou Bem entre nós E o nosso local Que a gente quer Então arrancar Nossos cabelos E colocar ali Aqui já era Isso aí Pronto Está liberado Então local de descanso Acho que é o penúltimo Local de descanso Se não me engano Aqui desse local Secreto Muito bem Vila Petalar Descansado Olha que maravilha Show de bola Vamos continuar Para cá Então Vamos indo A gente vai encontrar O taoísta Mi Agora Tem um inimigo Aqui na esquerda E aqui na direita Então a gente tem Um itemzinho Que quer pegar Bacana Essa animação Deles descendo Os pezinhos Bem juntinhos Aí Mais uma plantinha Uma gentiana Vamos subir aqui Ele vai estar ali A cena vai dar Aquele zoom E a gente precisa Conversar com ele E exaurir o diálogo Com ele Em resumo Vocês não precisam Ler aí Eu dou o resumo Para vocês Ele precisa de um item Que se chama Granizo Violeta Que dropa Desses inimigos Amarelos Só dropa A partir de agora Que a gente conversa Com ele Então a gente precisa Exaurir o diálogo Com ele Sempre 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 Todos os personagens Exaurir o diálogo Mas o que é exaurir Que eu não sei É falar Até as frases Se repetirem Até essas frases Que estão ali embaixo Que vocês estão vendo Que são as mesmas Isso é exaurir O diálogo Então assim Que vocês estão vendo Repetir E repetir Mais de uma vez Está exaurido E podemos ir atrás Então dos inimigos De amarelo Todos de amarelo Dropam então O Granizo Violeta Atenção Tem um item Que aumenta A quantidade De coisas Quando a gente pega Por exemplo Vou pegar uma plantinha Vai dropar Uma certa quantidade Dois Três Vamos ver Quanto vai dropar Dessa aqui Dropou dois Tem um item Que a gente tem No inventário Eu não coloquei Mas se por acaso Vocês colocaram Ele aumenta A quantidade De itens Esse item É dito Que ele dá Uma travada Nesse Granizo Violeta E faz com que ele Demore muito mais Para dropar Do que deveria Então se vocês estão Com esse item Não lembro Recordo o nome Mas se eu estou falando Vocês vão estar Com ele equipado Sabe o que eu estou falando Desequipem ele Não coloque ele agora Ele demora Para dropar Então eu vou matando Todo mundo de amarelo Fazendo uma rota Aqui Para vocês verem Então vai dropar Então vai dropar Aleatoriamente De um deles Se não me engano Dropa Nesse carinha Ou no próximo Ali que eu Que eu mato Já dropa Bem rápido Para mim Eu acho que é Nesse cara mesmo Aí eu já dropou Granizo Violeta É aleatório Deixa eu mostrar O item Para vocês Vocês vão estar Recebendo Quando receberem Esse item A gente precisa Entregar Então para o Taoista Mi Mas eu vou Então explorar Toda a área Matando o pessoal De amarelo Para caso não Apareça o item Para vocês Agora Então para vocês Fazerem Esse circuito E matando o pessoal Então o drop Foi rápido Outra vez Que eu joguei Demorou uma eternidade Para dropar E sim Eu cheguei a subir Os dois, três níveis Demorou um monte Agora foi no terceiro Cara Foi rápido Realmente é Aleatório mesmo Depende se os deuses Do NRG Estão de bem Com vocês Ou eles estão Satisfeitos Ou não Voltei Daquele corredorzinho Vamos abrir Este baú Maravilha Com itens aleatórios Vamos virar um 180 Pegar um cogumelito Aqui no chão Sangue do touro De ferro Vários itens aleatórios Vamos ali em cima Vamos continuando Então matando o pessoal Ali vai cair uma aranha Tem uma aranha ali em cima Pertinho daquela volição Por isso que eu já estou preparado É só dar nela Então Quer dizer O ideal seria acertar Acabei não acertando Mas a gente já sabe Que ela está vindo E aí a gente pega Aquelas volições Ali então Se tiver com pouca vida Usa o porongo Ela sempre enche O porongo também Vamos fazendo então Todo o circuito Pegando o que precisa Aqui então Tem uma fórmula Que se chama Pílula do resguardo Peguem aqui Pílula do resguardo Aí maravilha Aí maravilha Fórmula Lembrando que isso aqui Tudo que é obrigatório Para a platina Está caprichosamente Escrito na descrição Não só desse Não só desse como De todos os vídeos A interação De vocês Chegamos em outro local De descanso Bem pertinho Um local do outro Aqui Não subam Esta escada De jeito nenhum Agora É outro Daqueles locais Que se vocês forem Ali Acabou Começa a luta Com o final Do chefe secreto Aqui da fase secreta E essa quest Já era A gente precisa Então da transformação Do taoísta Minha Entre outras coisas Não suba Aquela escada Aquela escada Que dá para o chefe Do final da fase Combinado Vamos dar a volta Nesse local aqui E se a gente fizer A volta toda E não aparecer Para vocês o item É essa volta Que vocês vão começar A repetir Tem mais um carinha Aqui Tem outro Lá no fundo E vai cair Uma aranha Daqui também Ali está em cima Uma aranha Ali Pinturado Tem essas teias Aqui vocês veem Eu vou deixar Esse pessoal aqui Não vou matar Mas tinha um de amarelo Lá E tinha uma aranha Também Aí tem mais um cara Aqui no fundo Ele está junto Com um baú E eu passei Para uma avolição Aqui na minha direita Que eu vou pegar Agora na volta Todos esses Vocês vão matar Opa, dropou Fruta de Dao Isso aqui é aleatório Depois a gente vai pegar Deles Não se preocupe Com esse item aqui Tomara que caia para vocês Mas ele é aleatório E a avoliçãozinha Aqui na esquerda Vamos seguir então Maravilha E aí a gente Então Quem não pegar O item Então Granizo Violeta Até terminar Esse circuito Todo aqui Façam de novo Este caminho Outra coisa Que eu estava falando Ali Da interação Do pessoal Percebi que Quarenta pessoas Quarenta por cento Vai ter inimigos Aqui atrás Quarenta por cento Das pessoas Que estão Tem dois inimigos Cuidado Só derrotar os dois E pegar o baúzinho Que era a armadilha Eu estava dizendo Então Quarenta por cento Das pessoas Que estão assistindo Esse guia Esse detonado Não estão inscritas No canal Isso é bem grave Porque o material Está sendo feito Contando Que tem uma interação E a inscrição E o like Ajuda o canal A crescer E o canal maior A gente consegue Fazer mais Quarenta por cento É um número Muito significativo Eu gostaria Então Que vocês dessem Uma olhada Se realmente Estão inscritos Ou não Que aí A gente cresce E traz mais coisa E com mais qualidade Olha só A dedicação Para trazer o troço Bonitinho Por favor Pessoal Vamos fazer Um ciclo Então Um ajuda O outro Não vamos Só consumir Mas sim Ajudar Para tudo A crescer Fazer a nossa parte Vivemos em comunidade Justamente Por isso Valeu Pegamos a gentiana Tem mais Tem mais uns inimigos Aqui Se por um acaso Que vocês não conseguiram Mas eu já vou Estar encerrando Ali em cima Então a gente vai ter O verme Do vinho desperto Tá Aqui em cima Depois a gente pega Aqui essa plantinha E tem aqui em cima Eu ia pular ali Mas o cara Está atrapalhando Vou ter que dar A volta Ali em cima O taoista Já é por ali Também Só detonar Esse cara Aqui Pronto Eu ia tentar Pular Aqui Ele está ali Ah Pulei demais O taoista Está lá Mas eu não vou Falar com ele Agora Só vou voltar Pulei demais Mas está aqui em cima Com um pulinho duplo A gente consegue Chegar nesse local Um pouco mais perto Né Gilberto Não tão longe Assim meu querido Aí ó Dentro desse vaso Então Verme do vinho Desperto Neste vídeo mesmo Vamos melhorar Nossa bebida Para quase o máximo E vamos conseguir equipar Três coisas Então três Infusões Na nossa bebida Detonamos ali Estou vindo para Este caminho Então Aqui embaixo Pegar umas últimas Voliçõezinhas Últimas plantinhas E aí estamos prontos Para o taoista Mi Vamos pegar por aqui Esse caminho Dá para entrar Para outro lugar Mas eu gosto de vir por aqui Que aí a gente vai Já vai voltando Senão a gente precisa Entrar nele E voltar tudo Vamos ter agora Aqui ó Uma Lotus de Jade Vai sair dois sapinhos Tá Vocês que sabem Se querem matar eles ou não Como eu estou dizendo Já falei antes né Eu estou passando Diversos inimigos Mas vocês matem né Matem eles Para conseguir mais experiência Ficarem mais fortes Virei para a esquerda Primeiro Antes de continuar lá Para pegar mais Essa poluiçãozinha Ó São duas aqui Já dão mais Beleza 720 Não vai ter problema Convolição Precisa farmando Porque a gente está pegando tudo Dois sapitos também Aí aqui fechou Opa Passei por uma plantinha ali Eu acho hein Agora foi É Passei por um Lotus de Jade ali Está ali embaixo Tá Me lembro se eu volto a pegar Ou não Concentrado Os inimigos Vou só apanhar Dos inimigos Um pouco aqui É Foquei no Taoista Tá Tem uma plantinha de Jade ali Certo Vamos conversar com ele Então se vocês já tiverem O item O granizo Violeta E conversem com ele Se não Façam esse ciclo De novo Descansem Respawne os inimigos E matem Até que drop Não usem aquele item Que aumenta então Que ele demora mais Para dropar Vamos então Taoista Me Ele tem duas fases Tá Tem duas fases Gastem a magia Na segunda É a minha recomendação Olha aí Dá para dar um ataque Carregado de início Não é muito difícil Tá Cara de espada Pega o clássico Ali da gente então Desviar enquanto ele ataca E esperar a oportunidade De dar a nossa vez De dano Olha Já está na metade A vida está muito tranquila Com certeza Que vocês estão bem mais fortes Que eu nem estou Tão Tanto farmando Assim né Uma média Olha aí Ele vai me surpreender Essa bebidinha Está curando um monte No fim desse vídeo A gente vai colocar um item Que ela vai ficar Absolutamente Sensacional Está bem encaminhada Não estou usando Nenhum poder Agora Para deixar tudo Para a segunda parte Segunda parte É bem complicada Bem bem complicada Ele vira um outro inimigo Que dá um absurdo De veneno E a notícia boa É que essa transformação dele A gente vai poder Se transformar Nenhum Eu não vou acabar Não usando né Mas tem aí Está no cardápio Quem quiser Fica à vontade Derrotado a primeira versão Então Vamos lá Agora ele se transforma Nesse bicho Todo nojento E é agora Que os poderes Vão comer Aí ó Quadrado E triângulo 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 Ele não estuna Tanto quanto O escorpião Tem alguns chefes Que tem Ah não Estuna bastante Nem se mexe Se mexe um pouco Só Então sempre A sequência É um quadrado E triângulo Até ele dar Aquela volta Aquela volta Né Nossa Olha quanto dano Também que não é na gente Né É no dragão Longo e amarelo Aí ó Essa transformação É absolutamente Demais Melhor Que aquela primeira Achei Ficar usando ele Por enquanto Só se tiver Alguma outra vantagem Então sempre Quadrado E triângulo 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 Até o fim É o que a gente Vai fazer Ele tem outras Coisas pra fazer Mas não vale a pena Gastar o poder Muito rápido Tem passo fugaz Vou botar Os clones E dar aquele Cutuco na cabeça Com tudo Isso aqui tá dando Um dano Absurdo Nossa Olha só A quantidade De dano Que deu É o determinante Pra vitória Pra mim Tá sendo O passo fugaz Carregado Na cabeça Do pessoal Isso aí é bom Demais É a melhor Coisa Que a gente tem Esse personagem Mais estranho Que vocês já viram No dia de hoje Uma mulher Com pescoço De cobra Eu acho que era Que loucura Aquilo e o granizo E o granizo Violeta É nosso Agora a gente Pode virar Aquele bicho Nojento Todo lá Entrou também Então O taoísta Mi Aí para o nosso Diário A gente já tinha Aqui o besouro Comandante Também Ah é aquele Aquele cara Que estava Cheio Com outros Inimigos Do vídeo Passado Só passando Então O Zubarre O nosso Porqueto E o mortal Da garça Também A gente já tinha Pego Só para dar Aquela limpada A gente vai ficar Com ele 100% Só dando Uma Tirar Esses Pontinhos Aqui Já pegamos Todos Legal Só vai ficar Um personagem Faltando Você sabe Que é o tigre Por isso Que está faltando Um personagem A gente vai terminar O capítulo Vai ficar Faltando um A gente vai terminar O capítulo E já vai Pegar ele Também E não vai Faltar Mais nada Está tudo 100% Acabou Deu Chega Vamos para O chefe O crepusculante Fizemos Tudo Que tinha No capítulo Na verdade Não Tem umas Outras coisas Que spawnam Que a gente Vai fazer Nesse vídeo Aqui também A gente vai precisar Voltar Mas é pouquinha Coisa Só dois Locais Bem rápidos É um objeto Que é obrigatório Que spawnam Só depois Que a gente Mata o chefe Completei O vigor Aqui E agora Não estou Bem decidido Acho que Eu vou Botando Na defesa E um pouco No fôlego Também Não tem Algo Que seja Muito Determinante Não se Prendam Muito Nessa Questão Coloquem O que vocês Acham Que tem Que colocar Sigam Algum Víde Alguma Coisa De uma Por build Então Agora Eu vou Colocar O Nada Eu vou Deixar Esse Mesmo Para Mostrar Para Vocês Certo E vamos Lá O Crepusculante Esse Também É Complicadinho Sabe Então Eu só Estava Vendo Se Estava Com Pincel Equipado Mesmo Ele 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 Já Vem Com Essa Vida Baixa Estranho Eu morri Uma vez Para Ele Eu Caio De Cara No Chão Abobado Então Sempre Que começar Essa Luta Vocês Vão Para Direita Ele Sempre Começa Aquele Golpe E Ele Vai Se Atirar De Cara No Chão A Dica É Ficar Atrás Dele Em Um Dos Pés Tá Tente Sempre Se Mantê Ele Vai Mudar De Posição Direto Então Vai Ser Algo Que Vai Precisar Se Mexer Bastante Se Mantenham Nas Costas Dele De Preferência Em Um Dos Pés Foquem Em Um Dos Pés Não Na Frente Tá Fiquem Nas Costas Dele Assim Um Pouquinho Atrás Dele Não Muito Para Atrás Tá Mas Se Não Quero Desperdiçar Elas Ó Ó Quando Fica Longe Ele Começa A Remessar Aí Tá Então Chegamos Perto E Sempre Tentando Se Colocar As Costas Dele Não Tem Erro Opa Carregou O Máximo Esse Que Legal Ó E O Alcance É Imenso Bastante Dano Também É Quando Usa As Quatro Bolinhas Fica Comprido Tudo Bem Então Não Usei Magia Absolutamente Bom Aqui Acho Que É Bem Tranquilo Não Vejo Dificuldade Nenhuma É Só Sempre Se Movimentar Para Trás Dele Essas Três Bolinhas Vocês Que Sabem Querem Gastar Agora Eu Gastei Agora Para Finalizar Logo O Combate Ou Se Querem Iniciar O Próxima Fase Já Com Ela Carregada Vamos Lá Segunda Parte Então Do Crepusculante Vamos Usar Tudo Que É Magia Agora Larguem Toda Fura Em Cima Dele E A GENTE Consegue Então Uma Vantagem Muito Grande Vai Ser Bem Tranquilo Combate Tá Vamos Lá Então Segunda Fase Já Começo Desviando Para Direita Ó Ele Vai Atacar De Longe E Ele Vem Pronto Que A GENTE Precisa É Se Ele Vai Descer É A Nossa Abertura Ó Ele Tá Cantando De Galo Vamos Acabar Com Ele Ó Dá Pra Começar A Usar Os Poderes Eu Que Estou Mais Afim De Lutar No Corpo A Porto Mesmo Que Um Quadradinho Só O Triângulo Ele Faz Aqui Nossa Perdi Muita Vida E Praticamente Desperdecei Todinho Ele Se Curar Vamos Dar O Carregado Esse Aqui É Melhor Coisa Que Tem O Dano Qual Que Vai Ser Sinto Dano Beleza Já Coloca Um Pocinho De Veneno Mas É Por Car Da Manópolis Que Não Faz Muita Diferença Toma Rato Aí Ó Vão Tá Tranquilo É Bem Parecido Com A Outra Versão Nossa Ele Só Parece Um Pouco Mais Ágil Né Bem Mais Agressivo Não Vi Muito Problema Acabei Matando Ele De Primeira Opa Tudo Carregado Poder Já Tentar Não Desperdiçar Ver Se A Certa É Uma Posição Que Ele Não Se Mexa Tá Parado Ah Não Acredito Que Errei Agora Ele Fica Um Tempão Parado Quando Ele Desce Tá Ali É Uma Oportunidade Boa De Usar Algum Poder Não Usem Os Clones Aqui Tá É Um Desperdício Total Usar Os Clones De Mana Total Não Disse Isso Antes Não Usem Os Clones Não Tem Necessidade Eu Não Usei Aliás Tenho Usado Cada Vez Menos Os Clones Tô Louco Para Que Vê Alguma Coisa Substitua Não Tô Curtindo Muito Mais Os Clones Gasta Muita Magia Eu Sei Que Eles São Bons Mas Eu Não Vejo Tanto Retorno Assim Como Outras Coisas Que É Bom Esse Passo Fugazo Aqui Esse Sim Tem Tempo De Fazer Algumas Coisas Se Movimentar Dá Esse Dano Enlouquecido Aí No Pessoal Tá Dei Uma Vantagem Imensa Dá Uma Travada Nele Com Vento Não Utiliza Agulha E Essa Agulha Ela Indispensável Pro Último Chefe Desse Capítulo Agora Tá Bem Encaminhado Estamos Bem Acho Que Tá De Boas Agora Sim Ó Últimos Golpes Pra Derrotar O Crepusculante Assim Que A Gente Detonar Ele Então Aquele Esperinho Final Né Aqui Que A Gente Erra Né Ó Aí Ó Vou Ter Que Dar No Carregado Ai Meu Deus Olha Aí Ó Vai Brincando Com Bicho Esses Finaizinhos Né Quem Nunca Ó Agora O Bicho Inventa De Começar A Voar Nessa Hora Só Falta Assoprar Nele Pra Ele Morrer Vamos Lá Acertar Um Alpizinho Tira Querido Vamos Lá Então De Dragão Long Vem Cá Cara Só Um Golpe Pronto Chega Que loucura Esse final Troféu Canto Do Galo Derrotamos Então O chefe Da Fase Secreta Capítulo 4 Maravilha E a gente volta Com aquela dor De cabeça Aquela enxaqueca Deve ser aquela luz Vermelha E recebemos A agulha Do Fiandeiro Isso aqui Já podem Equipá-la Indispensável Pra esse chefe Que a gente vai enfrentar Agora o Taoista Do Sem Olhos Vou deixar mostrar O dropzinho De tudo pra vocês A Sucum Chefe de Crepusculante E a gente vai precisar Voltar nessa área Na verdade Aquela que tá ali Atrás do macaco Aquela árvore Depois vai dropar Um item lá Tá Vai precisar Deixa eu só Ficar no solzinho Aqui Pegar uma vitamina D Enquanto dropa tudo Aí ó Sangue do galo De crista dupla Também na bebida Tá Fica o registro Que dropa dele Também Fechou Dropou tudo Podemos embora Voltar então E vamos nos preparar Vamos construir Uma nova arma Sim Quem não gosta De arma nova Que dá mais dano Vamos fazer um bastão Long dourado Tá Tô criando então Pra fazer o dourado É preciso fazer O ornado Antes E provavelmente Vocês já tenham tudo Então eu vou fazer O ornado Pra fazer esse aqui O dourado Tá Um depende do outro Os itens mais difíceis A gente já conseguiu Com os drops Tomara que vocês tenham O resto tudo Acredito que sim Quem tá abrindo Todos os baús Não equipem o ornado Agora façam o dourado Dá 106 de dano Simplesmente maravilhoso Aumenta muito Muito o dano Show de bola Equipadíssimo Esse aqui então Que a gente vai Pro último chefe Do capítulo E não se esqueçam De equipar É indispensável Equipar também A agulha do fiandeiro Tem um pontinho Já que vai pro chefe Colocar aqui No vigor Nada demais Não se prendam Com isso aqui Não tem nenhum Né Podem botar build Que vocês quiserem E não se esqueçam De equipar A agulha do fiandeiro É indispensável Aí ó Tiramos o domador do vento Agulha do fiandeiro Isso aqui então Dá até Uma Uma nova Cutscene Quando a gente usa Isso aqui É um momento Dele Vocês vão ver Fica tudo vermelho Ele fica vermelho Fica dourado A gente usa Isso aqui A gente anula Todo Tudo Aquilo ali Que ia acontecer Tá Eu morri A primeira vez Pra ele Ele tem as aranhas Todas as irmãs Todas as aranhas Atacando ele Não muda Praticamente nada Porque quando a gente Vai começar o combate Ele tá sem O iniciozinho Da vida Tá Então não tem Diferença Começar ou não Cuidado Que não fiquem Muito perto Porque ele dá Aquilo ali E dá um dano Em área Então espere um pouquinho Que a gente consegue Acertar Tá Bastante movimentação Muita movimentação Não fiquem na frente dele Já vou usar direto O nosso dragãozinho Apesar da gente Vai acabar tomando Muito dano O chefe É difícil Tá E o ideal É atacar o lado Dele Tá Eu sei que é fácil Falar né Eu sei que é fácil Falar Mas o ideal Mas o ideal é esse Tentar se posicionar Ao lado Porque dá uma impressão Que dá mais dano Acertando várias patinhas Dele Me dando pelo menos Essa impressão Que a gente dá mais dano Então sempre procurem Ficar ao lado dele Pai Dá muito dano Dá pra dar um dano Interessante Mas a esquiva Não é muito boa Do dragão Não é que nem a mesma Do macaquito Então aqui Esse lado aqui Parece que a gente acerta Mais assim Atenção agora O que a gente precisa ter Atenção é quando ele Entrar na terra Ele vai entrar na terra E ele vai então Usar um raio E vai dar um agarrão Na gente que dá muito dano Quando ele entrar na terra Vocês tem que sair Correr mais rápido possível Se vocês veem um relâmpago Chegando perto de vocês Desviem que nem loucos Tá Ela ainda está nessa primeira fase Daqui a pouco ele vai fazer isso E daqui a pouco A gente vai precisar usar A agulha do fiandeiro Atenção Tentando sempre se manter Ao lado dele Ó Estumou de novo Não usem a agulha do fiandeiro Tem um momento exato Pra usar Tá Aí eu deixo O que ele está fazendo Esse poder Está atacando ali O nosso clone Legal Não use os clones Aqui também É desperdício total Usar clones Aqui Ai Não pegou o golpe Saco Esse movimento É muito Clones É desperdício Porque ele começa A entrar na terra Os clones Não fazem diferença A gente só perde Mana com eles Atenção Que ele vai fazer Aquele movimento Que eu falei pra vocês Daqui a pouco Não entrou na terra Até agora Se ele entrar Então não acontecer Aqui o que eu falei Pra vocês E vocês viram O relâmpago Vindo em direção De vocês Fujam O mais rápido Que possível Tá Estamos estudando Bem ele Já está indo bem A vida Eu acho que ele já vai Fazer o movimento Especial Que a gente precisa Usar a agulha Ó Ele foi pra trás Aí entrou na terra Fujam Fujam Foge 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 Ó Cadê o relâmpago Ah ele saiu pra lá Tá Então foi boa É isso aí Porque se não Ele dá um agarrão E já era Agora é o movimento Que a gente vai usar a agulha Atenção Que conto do dourado Use a agulha agora Use agora Ó Brilhou É aí o momento Ó Ele caiu E vai dar uma cutscene No meio do combate Tá A agulha Ela não funciona Como deveria Porque ela fica Dando dano Por um tempo Essa cutscene Só dá Quando a gente usa A agulha nele Tá Quando dá aquele brilho Dourado Então vermelho E dourado Cortamos toda aquela fase Que ele fica praticamente Impossível de lutar Agora ele tá Bem mais agressivo Ele tem outros movimentos Ó Movimentos com a cauda Que tiram um absurdo De vida Cuidado Tá Aí usem o passo fugaz Por isso que é bom Não usar os clones Tá Porque esse é o momento O passo fugaz É o momento pra gente fugir Quando tiver apertado Se curar E vir com tudo Um golpe carregado Nossa Dá muito dano Muito bom Vamos lá De dragão long Vamos ver o que ele consegue Fazer alguma coisa Pelo menos Ó Estudou ele Tá A única coisa Sempre que a gente Estiver usando ele É quadrado E um monte de triângulo Tá Sempre a mesma coisa Não vai stunar Não vai stunar Que nem o escorpião São só alguns chefes Que stunam Daquele jeito Mas esse aqui Ajuda bastante Demais Ele tem bastante vida Ele tem mais vida Que as marés vermelhas Ó Tô só desviando Desviei de tudo Desvio dele é bom Um teleporte De raio Tô desviando um monte Pro lado Pro lado Ah Que placão Fazer bastante vida E tem bastante duração Por causa do pincel O pincel Tá ajudando A gente nisso A ter mais duração Mais tempo O dragão O longo e dourado E fica essa música Muito legal também Quando ele vem Nossa Super bom hein Ficou demais Olha que poder difícil aí Já estamos de macaquito De novo É o final aí Vamos ver então Últimos momentos É aquele momento Desesperador Sempre né Sempre deixa a vida Se apertar É passo Fugaz Sempre Guarda Eu faço Fugaz Pra quando vocês veem Que vai ficar ruim Que tá perto da morte Opa Se entregou É nóis então Então tchau pra você Vitória Derrotado Taoista Dos 100 olhos E o troféu Eis a traição Fechamos O capítulo 4 Que maravilha Parabéns pra nós Dava relíquia Obtida Ah Que legal Tá indo muito Muito bem Mais rápido Bem mais rápido Que eu imaginava Na verdade Olha aí Então tudo que a gente Tá recebendo Vamos deixar aí Um monte de item Bom Vamos transformar Tudo isso em arma E armadura Mais pra frente né Nós vamos sair assim Vai Agora libera um set Bem bacaninha O set Vermelho Eu não vou construir Ele que é pouca diferença E estamos com a língua Combiçosa Estou colocando Para paladar De especialista Tá então Pra melhorar A bebida É isso aí Que eu coloquei Estamos prontos Então mostrando Para vocês Como que passa Que a gente Tá tudo feito Tudo colocado Só tem um personagem Que não está E esse personagem Que não está É o tigre O tigre In Que a gente vai lutar Com ele agora Então nesse capítulo Aí Então por isso Que tá faltando um personagem O resto Como vocês podem ver Tá tudo Absolutamente 100% Todos que Até esse momento A gente encontrou Tudo que deveria Tudo completinho Completinho Aí a mulher do pescoçuda Tá O que tá os pontinhos Ali então É o tigre Ele marca Quando a gente chega No personagem Não achou Então é por causa disso Tá Que tá 18, 19 Fechou Vamos lá Capítulo 5 Então Criança dourada Sangue e carminha A gente chega Já no ruim Vamos lá Macaquito Chegamos na peleia Vamos derrotar Todo mundo Que tá aqui E agora O nosso amigo Aí O javalizinho Tá um javalizão Esse aí Que deu trabalho Pra nós Como o chefe Agora ele está Nos ajudando Ajudando aquelas Não ajuda muito Mas ele faz o que pode Vamos matar todo mundo Vai entrar duas entradas Já Aparição corpulenta E aparição arqueira Dois novos Entraram já Abriu um novo capítulo Já vai entrando Novos inferiores Aí Aparição corpulenta E aparição arqueira Vamos detonar todo mundo Então Aí Ó Quando foi todo mundo Aí a gente pode Sair desse local Pra cá Lá tem aquela porta Ela vai estar liberada Pra gente matar Todo mundo Aí o que 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 a gente vai fazer Vamos nos organizar Enquanto isso Nós vamos entrar No primeiro local De save E a gente vai voltar Lá no capítulo 4 Vamos ir pra dois lugares É rapidão Não precisa ficar nervosos Vamos pegar só o que faltou E a gente vai lá Então pro mundo Pintado Lá O quadro Né Rui E vamos então Falar ali com o Doc Chu Vamos melhorar Nossa bebida Entregar umas sementes E aí vamos desafiar Também O ferreiro Deixei pra depois E foi muito bom Ter deixado pra depois Ele foi bem mais tranquilo Do que eu imaginava Tá Aí fechou Então Precisava só matar Todo mundo Aqui não tem nada Pra coletar Só tem que ir Nessa direção Aqui A gente vai então Abrir Interagir com isso aqui Pronto Está aberto Aí agora Oficialmente O capítulo 5 Que é um capítulo Bem mais linear Tá Poucos Poucos desvios Ainda bem Sofrimento Era no 3 E no 4 Aqui um chefe Um inimigo novo Na verdade Aparição Do touro De lava Tá Eu só estou usando Os clones mesmo Só pra ir mais rápido Tá Só porque a gente já está No local de descanso Estamos com magia Sobrando aí Só por isso Que eu estou fazendo isso Pra dar uma agilizada Matar todo mundo aí E aí então Estou gastando os poderes Só pra ir mais rápido E vai entrar então No diário Novo inimigo Aparição Do touro De lava Aí feito o registro Mantendo sempre atualizadinho Tudo Todos nós No mesmo passo Que legal Como estou gostando De fazer esse guia Mais ainda Da sua presença O pessoal Está bem entusiasmado Eu lanço uma parte Já vem em desespero Cadê a outra Cadê a outra É leva um tempo Pra fazer Tem coisas pra testar Vamos lá Vila do Zodíaco Vamos primeiro pegar o tigre Vamos primeiro pegar o tigre Vamos lá E aí Togishu O que está cozinhando Para nós Que o cheiro está bom Vamos conversar com ele E solicitar tônico Ele vai dar mais uns Tônicos aleatórios Para nós E a gente vai comprar Um item dele Que apareceu agora Porque a gente trocou De capítulo É a fórmula Grânulos Da amplificação De aura long Essa aqui Comprem A gente precisa De todas as fórmulas Para um troféu Que também vai ser nosso Compradinho Eu vou então Colocar alguns pontinhos Não se prendam Pelo que eu estou colocando Tá Acho que eu vou botar No vigor Botar dois No vigor Depois um Na defesa Também tem Eu acabei comprando Depois No local de descanso Tem outros Esse item aqui Que a gente usa Tem outros ali Para comprar Como a gente troca De capítulo A gente pode pegar Núcleo mental É Núcleo mental Tem seis Para comprar Se não me engano Nos locais De descanso Agora que a gente Trocou de capítulo Eu acabei me esquecendo Isso aqui na hora Se vocês quiserem comprar Está bem aqui do lado Local de descanso E fazer com ele Aqui Podem colocar No que quiserem Eu botei dois No fôlego Botei um Na defesa Vamos falar Aqui com o nosso amigo Acho que ele está De enxaqueca Aí Bebeu muito Né Fala Macaquito Xen O que temos aí Vamos comprar Dele Então agora Que trocou De capítulo A gente tem Uma vinha Luogia Para comprar Dele E um verme Do vinho Também Vamos comprar Dele aqui Vou comprar Vinha aromática Luogia E um verme Do vinho Tá Que tem Para vender Agora com ele Esse porogo Comprou depois Meio caro Né Tá Então Aprimorar Bebidas E vamos aprimorar A primeira A primeira Vai ser a penúltima Vez Para aprimorar Ela Virou a bebida Primata E a partir de agora A gente pode equipar Três Infusões Nela Tá O que dá Para melhorar É outra Mas não Melhor Preparar Então Vou botar Terceira Infusão Nela E eu vou botar Essa aqui Essa aqui Caroço De pêssego Púrpura Porque quando a gente Tiver com a vida Crítica Ele enche mais Então vai praticamente Encher quase toda a vida Quando a gente tiver Mal Que é o que a gente Precisa Quando a gente Tá mal Para se recuperar Bem Então se a vida Tá no vermelho Tá no crítico A gente usa Ela vai curar Mais que o normal Maravilhoso É o que precisa mesmo Vamos entregar aqui Para o dragão Cito as sementes Que a gente pegou Para o Shenlong Vocês vão ver Duas É que é daquele chefe Aquela mulher cogumelo Que a gente enfrentou Eu falei que ela Dropava duas Tá Essas duas aqui Cabeça de cobra E cabeça de macaco É daquela mulher Funko Que a gente enfrentou Uma chefe Ela dropa Ela dropa Essas duas Colhe ali Bem tranquilo Vamos botar O resto das coisas Então Uns pontinhos Que tenha Melhorar aqui Acho que eu vou trocar Um itemzinho Um objeto Aqui E a gente vai enfrentar Então O tigre In Mais uma vez Não se prendam Muito Qualquer coisa É só trocar Depois De repente Eu chego aí Com uma coisa Revolucionária Mas a princípio É isso Botei só no vigor Aquele pontinho E eu vou trocar O item Dei aquela descansada Tá Pra dar uma zerada Se vocês mexerem Alguma coisa Descansem antes E eu vou trocar O pincel Vou trocar Por esse item Que vou dar uma testada Porque ele aumenta Bastante a defesa Ó 32 Tá E a princípio Os inimigos Tomam dano Quando acertam A gente Vamos testar Isso aqui Na prática Vou botar mais Pelos 32 De defesa Tô com isso aqui Eu acho que eu vou usar Vou usar um grânulo Mata tigre Nele Pra aumentar um pouquinho De dano Tá No meio do combate Porque não dura muito tempo E vamos lá então Fala Tiger Tigerin E aí Como é que tá Vamos fazer aquela peleia Pra mostrar aqui Pros inscritos Então Quem será que é o melhor Vamos tentar fazer um combate Aí O que que tu acha Vamos fazer um x1 Eu e tu Quem sabe Vamos ver Que é o melhor Esses itens aqui Que ele tem São infinitos Se vocês precisarem De algum desses itens É sempre infinito E cada capítulo Que passa Entram mais itens Desafiar Está desafiado Tigre Vem então Vamos ver Quem é o melhor Meu amigo É isso aí Deixa começar Começou a luta Carreguem o ataque Ele dá um tempinho Depois ele vem Mas dá tempo De carregar as três bolinhas Tá Dá dica Dá dica pra começar Bem O bicho É muito brabo E as sequências dele São longíssimas Tá Ele fica horas Fazendo sequência Então Tem pouco espaço Pra atacar Ele E o ideal Infelizmente A gente tem que atacar Durante as sequências dele Tá Travar ele Assim Não dura muito tempo E ele se teleporta Com frequência Não usem clones Nele também É um desperdício Total Ele acerta Todos eles Os clones Não fazem nada Nele Vamos guardar Humana Pra usar o passo Fugaz Quando a gente Estiver apertado No combate Olha as sequências Dele Esse aqui É um tipo De agarrão Que ele faz Que cura Bicho É brabíssimo Tá Cuidem só a vida A gente tiver Bem baixinha a vida A luta termina Mas Na verdade Me surpreendeu Até o combate Com ele Acabei matando Mais rápido Do que imaginava Tá Ó Esse aqui Foi um agarrão Também Aí Então O amigo De vocês É o passo Fugaz Claro Vamos de dragão Aqui também Tentar diminuir O máximo Que puder Mas é difícil É difícil Porque o dragão Muito difícil De stunar Ele também E não usem Nenhuma poção Se vocês Foram usar poção Não se transformem No dragão Porque ele anula Os efeitos Os efeitos Das poções Não vem no dragão Eu não usei O grânulo Mata tigre Agora Eu vou usar Depois Que eu me transformar Me destransformar Vocês vão ver Que eu vou usar Agora Ah Usei a agulha Do fiandeiro Ela é muito boa Contra ele Olha Fica dando dano O tempo todo Usei o passo Passo fugaz Aí estou tentando Me recuperar Carregando o golpe Olha o absurdo De dano Que vai dar Agora o golpe Carregado Olha só Nossa Vira que loucura Muito 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 dano E aí Que decretou A vitória Foi aquele golpe Ali Passo fugaz É a melhor Habilidade Do jogo Quando a gente está apertado A gente foge A gente pode se curar E a gente volta Com aquele golpe Carregadíssimo Que é Cavalar Melhor habilidade Do jogo Não se esqueça Pegamos a espada Dele Não quis saber Está bem Perdeu E agora a gente pode equipar Três itens de objeto E conseguimos a transformação dele A gente vira ele agora É A gente pode virar esse tigre Mas eu não quero Quero ficar virando O dragão Que eu estou mais feliz com ele Me teleportei De volta E era isso Espero que vocês consigam Qualquer coisa É só repetir Mas nesse ponto Vocês viram Que está suave Então a sequência é essa Não tem muito como esperar Acabar a sequência dele É imensa Tem que ir atacando Enquanto ele ataca também Vamos pegar os itens Que ficaram para trás Então corte da iluminação Estou indo Aqui Confesso para vocês Eu só vou pegar um baú Que dá para acessar Nessa área Vou pegar uma avolição Tem um cogumelinho Aqui na direita Não vou pegar Mas tem Bem ali Vou pegar uma avolição Na esquerda E um baú na direita De repente vocês veem No vídeo Se vale a pena Para vocês ou não Eu recomendo pegar Estou mostrando Acho que eu recomendo pegar Quem não quiser Está com presta Agoniado Quer ir logo Pode passar para outra parte A outra parte é obrigado Sim Porque aí é um objeto Que é a orb da preservação Desculpem Orb da preservação Aí precisa pegar Então agora Aqui é opcional É só um baú É guardado Por dois caras De amarelo Mas eu acho Que vale a pena Porque dá bastante Evolição Que dá materiais aleatórios Também Que a gente vai precisar Para deixar as armaduras No máximo Então a gente ganha dinheiro E pega materiais Se não pegar A gente vai precisar Farmar Para conseguir o dinheiro Para comprar as coisas Então aqui O baúzinho É tudo de bom Vale a pena Demais Está bem aqui É só pegar Se teleportar de volta Que aí sim A gente vai pegar o objeto Aquele que eu já tinha dado Spoiler para vocês Que aparece depois De matar o chefe Atrás daquela árvore lá Pegamos então Veio materiais aleatórios 1790 de evolução E quatro folhas De ferro gélidas Me teleportei De volta Para o mesmo local E agora a gente vai Para cá Vou pegar as plantinhas No caminho Para aproveitar Já que a gente está passando Essas plantas A gente já pegou antes Mas certamente Elas já devem ter Respawnado para vocês Elas respawnam sim De 30 em 30 minutos De tempo real Tem pessoas que já Confirmaram Que é possível mudar O cronômetro interno Do videogame Botar outra data Que elas voltam Ou dá para salvar Na nuvem E puxar de novo Mas a gente vai chegar Lá no farm Vamos seguindo Tem mais uma plantinha aqui O drop das sementes Eu sei que é abismal É tenebroso É um negócio que Confesso que estraga Um pouco a platina Tem que ficar farmando Essas plantas aqui É chatinho Fica com um finalzinho Amargo a platina Mas vamos lá Por isso que a gente está pegando Desde o início Espero que ajude vocês Subindo a escada aqui Nós vamos à direita Atenção direita E agora à esquerda Direita e esquerda Certo? Olha a gente voltou Para a entrada Onde a gente lutou Com o taoísta Aquele Só fiz o passo fugaz Só para andar mais rápido Não tem inimigo nenhum aqui É que ele anda mais rápido O passo fugaz Até isso O passo fugaz É melhor Melhor habilidade De todas Provem ao contrário O cara aquele Centrado na mesa Assim com a placa Eu vou sentar Assim e vou escrever Então o passo fugaz É melhor habilidade De o Kong Provem ao contrário Digam que eu estou errado Uma coisa assim Que ele escreve Orbe da preservação Aqui dentro Coletamos Era isso que a gente Precisava Agora sim Decretado O final Do capítulo 4 Podem rasgar Botar fora Amassar Botar para reciclar E está encerrado Chega Vamos fazer um pouco Então começar O capítulo 5 Mesmo Que é o que a gente Quer fazer Vamos lá Para aquelas chamas Tenebrosas Comprem tudo Que tem aqui Aqui ó Daqui aquilo Que eu falei Para vocês Que eu tinha esquecido De comprar E outra coisa Que eu esqueci Também foi de equipar O terceiro Objeto Que dá para a gente Fazer agora Isso também Vou fazer só No próximo capítulo Acabei me esquecendo Estava feliz Que tinha derrotado O tigre Dá para equipar Outro objeto Já também Mas eu vou pegar Um objeto No início Do próximo vídeo Eu vou pegar Um objeto Que vai ajudar Muito Vai ajudar A gente Encher Nossas bolinhas Mais rápido A gente vai poder Dar o golpe Carregado Mais rápido Então Pode equipar Qualquer um Agora Mas eu sugiro A gente Trocar depois Muito bem Voltamos Para o mesmo ponto Que a gente Estava Pegamos um cogumelito E a gente Vai pegar Essa volição Vamos continuar Então a exploração Essa exploração É muito mais suave Porque ela é Bem mais linear O pior Já passou Em questão De exploração Que é o 3 E o 4 Vencemos Já Esses carinhas Eu estou passando E eu vou passar Por muita gente Menos agora Porque agora Tem que matar Mesmo Aqui Essa plantinha Campando Flamejante Tem muitas Dessa Nessa fase E essa rapaziada A gente Precisa matar Para lutar Contra aquele chefe Lá Esse aqui É o sargento Touro O novo inimigo Essa chama Que está caindo Ela vai parar De cair Sargento Touro Anotado Essas chamas Param Quando a gente Derrota o chefe Que está ali em cima Que é o adepto Do machado Claro É um NPC Que vai nos ajudar A fazer uma quest Então vamos aliviando Rapaziada Alguns se matam Sozinhos Vou tentar pegar ele Direto Matar esse carinha Essas chamas Então param Depois de cair Só matar Esse arqueiro Parece que os outros Não estão interessados Em mim Arqueiro sempre Incomoda E vou direto Para ele A gente mata Acho que 80% Da vida dele Mais ou menos É super suave Esses caras Não tem Tranquilo Nenhuma hora Ele Pede arrego Ele fala Chega Chega Para de bater Em mim É Já estamos Aí de dragão É Tudo que a gente Sofreu no dragão Na verdade A gente chegou a sofrer Porque teve a dica Que eu dei para vocês Foi suave Mas quem chegou a sofrer No dragão Agora vai poder Aproveitar muito ele Opa Está estunando Bastante também Sempre a mesma coisa Um quadrado E muitos triângulos Até ele dar Aquela cambalhotinha Que é essa aqui Tem esses poderes Mas não vale a pena Usar os poderes Porque a gente gasta Nossa barra amarela Muito rápido E ele fica Menos tempo Pelos testes que eu fiz Não vale a pena Fazer outras coisas A não ser só isso Quadrado E muitos triângulos Tá Tá vivo ainda Ele tem muita vida E aí Depois de um tempo De atacando Ele coloca trovão No inimigo O inimigo Toma mais dano É maravilhoso Esse objeto Aí é só fechar Aqui com ele Daqui a pouco Ele vai pedir a Rego Vai dizer Você é o melhor Realmente Né Você e seu canal É o melhor de todos Olha aí Todos os seus inscritos São os melhores Não quero mais Por favor Pedir o Arrego Tá bem Vamos pegar o baúzinho Que tá aqui atrás E aqui eu me tranco Um monte Porque eu joguei Tava jogando Na outra conta E eu me lembro Que tinha outro baú aqui E não tá aqui O baú E eu Ué E agora Será que deu erro Será que Ai meu Deus Já começa né Já dá o coraçãozinho Já dispara É isso que eu tô fazendo Eu tô procurando Um outro baú E daqui a pouquinho Vou mostrar pra vocês O que aconteceu Com esse baú Mas tá tudo certo É eu que tô procurando Porque tinha um do lado Do outro Ué Como é que tá aberto Será que eu tô na outra conta Porque eu jogo outra conta também Aí eu descobri o que aconteceu Já mostro pra vocês Tá tudo certo Vamos resaurir o diálogo Com ele Tá Vamos resaurir o diálogo Com ele E aí a gente vai continuar Matando o resto do pessoal Já conto então O que aconteceu Normalmente ele não vem Aqui em cima Ele fica ali embaixo É bem provável Que vocês derrotem ele Ali embaixo E ali embaixo Que tá os baús Que eu tava procurando Tá Então é isso Que aconteceu Só estou no lugar Errado Aí que eu me dei conta Que ela tava no lugar Do lado Então vamos aí Exaurir o diálogo Com ele A gente precisa Fazer essa quest Com ele É com ele Que dá acesso A área secreta Do capítulo 5 Então a gente Então a gente Então a gente precisa Fazer a quest A quest de destruir As carroças Vamos lá matar Esse carinha E eu não entendo Parece que ele virou Dois Da onde que veio Aquele segundo ali Não sei Estranho Mas tá bem Vamos matar Essa rapaziada Pra poder pegar Os baúzinhos ali Com calma Acho que até nem Precisava matar eles Mas de qualquer forma É um É um inimigo Que a gente Também Precisa matar Aí ó Vai acrescentar Então no diário Olha O touro Soldado Touro soldado Tá acrescentado Também Já foi aí E aí Tá aqui Os baús Que eu tava nervoso É isso aí Que aconteceu Tá aí Eles então Os dois Um do lado Do outro Um é mais ou menos E esse aqui Que é o bom Esse aqui Que é o baú bom Ó Aqui tem bastante Coisa boa Aí ó Tem um núcleo De árvore dourada Era esses aqui Que eu queria E o núcleo mental Esse drop é fixo Falaram com ele E repetiu o diálogo Todo Tudo certo Tem certeza gente Se por acaso A gente perder ele Eu vou falar isso Outras vezes Não encontrar ele Na quest Na sequência É só voltar Nesse local Aqui que ele volta Pra cá Se em algum local Que a gente for E eu for conversar Com ele Ele não Ele não estiver No jogo de vocês Ele respawna Aqui Só pra vocês Já terem isso Memorizado É só voltar Pra cá Agora tem um chefe A primeira carroça A carroça Marrom De aço E claro Temos aquela Dica barbada Para matar Ela Quem enfrentava Imenso Ainda bem Ainda bem que a gente Está com aquele negócio Lá da bebida Que cura quase tudo Então Não use o carregado Vocês viram que não é uma boa Quando vocês verem o gás Assim A fumaça Fumaça O gás Saiam de perto Que o dano Que o dano É cavalar Mas é só matar Ele não tem erro Nenhum Carroça Marrom De aço A primeira Das carroças A gente vai destruir Várias Aí Pronto Prontinho Bem tranquilo E também Entra para o nosso diário Carroça Marrom De aço E vamos dar aquela Descansadinha Aqui Vamos mais um pouquinho Temos tempo ainda Como é que vocês estão De tempo Pode ser mais um pouco Tem compromisso Ah Tem que aí Fazer alguma coisa Não Dá para ir mais um pouquinho Vamos mais um pouco Mais um local De descanso Até Muito bem Descansadinho Acampamento Das estações Aqui Vamos prosseguir Mais um pouco Estou aqui Então comprando As coisas Isso aqui também Já devia ter feito Aqui os núcleos Mental que eu falei Para vocês antes Tem seis Mesmo Comprem os seis Compre o filamento De ouro fino E compre esse núcleo De árvore dourada Também Isso tudo vai ser Utilizado Comprem esses três Aqui Isso aqui podia ter Comprado antes Enfrentar o tigre Mas foi tão de boa Que é uma maravilha Esses inimigos Aqui a maioria Eu não vou matar Só para dar uma agilizada Eu sei que eles Têm que entrar No diário Tem alguns Que a gente Não matou Ainda Mas a gente Vai ter versões Deles Que vão ser Obrigatórias A matar Ou a gente Vai pegar Espíritos Deles Também Mas eu Recomendo Que matem Vocês que sabem Como querem Fazer o approach No jogo Fiquem bem A vontade O guia está colocado A forma Que o foro Vai ser usado É totalmente Com vocês Então eu Vou passar reto Por isso Mais para agilizar Mas fiquem A vontade Na esquerda Tem aqueles carinha Que explodem E aqui Esses morcegos Esses morcegos São brabo Cuidado E esses carinhas Que explodem Que tem uma madeira Quando a gente Esse cara aqui Eu vou chamar A atenção dele Vou vir para a escada E vou botar O nosso clone Aqui Aí ele vai para lá Aí a gente consegue Interagir com o baú Se a gente fizer direto Isso não dá Para interagir Com o baú Aí assim Aqui dá Se fizer direto Aí ele vai lá Para o clone Agora a gente Sai do passo Quando interage Com alguma coisa Então eu vou passar Por todo mundo Que em cima Aqui tem um local De meditação Primeiro local De meditação Credo Que difícil de meditar Nos dias de hoje Rapaziada Dá licença aí Ih, não liberou Mas ele vai liberar Tá Estranho Que não liberou O cara está longe Aí ele deu uma desistida Ele não sabe O que faz Aí liberou aqui E vão meditar Os inimigos Eles eram Agora Depois que a gente Medita Eles Eles saem Do combate Como se a gente Não Se a gente tivesse Entrado na área Agora Ninguém está mais Atrás da gente Vou só matar Esse cara Por que não É só Por que não Mesmo Que ele está aí Bem de costas É só dar um forte Nele Pronto Vamos seguir Aqui na árvore A gente vai para a esquerda Olha o morcego Vai para a esquerda Primeiro Lá no fundo Tem um baúzinho Depois a gente sobe Aquela escadinha Ali Tá Então Quem quiser matar Os inimigos Fiquem bem A vontade Aí eu fiquei Já no passo fugaz Esse baú Dá para pegar Tranquilo Estava comentando Aqueles carinhos Mais fracos ali Que tem uma madeira Que estão presos Na madeira Quando vocês matarem Eles eles explodem Esse aí que está Bem grudado em mim Tá Opa Filamento de ouro fino Tinha mais uma outra coisa O núcleo mental Muito bem Então eles explodem E eles dão bastante Dano em área Então cuidado Quando forem lutar Com eles E a gente fica Em chamas também Aqui eu vou dar Uma seguradinha Só para carregar Meu passo fugaz De novo Só estou matando Um tempo Isso aí Deu encheu É isso aí Para pegar então Um item também Que está dentro Desse baúzinho Aqui Esse aqui Que eu queria pegar Dentro dessa caixinha Esse aqui Que eu queria A plântula Do monte Linga Nossa Deixa eu só tirar O nó Da minha língua Aqui Pronto E deu um nó Na língua E foi dos feios Por falar que ele não Mas está na descrição Chegamos no local De descanso Aqui tem que matar Essa rapaziada Estou puxando Os clores Só por puxar Mesas é só Para ir mais rápido Para matar todo mundo Derrotar Toda a rapaziada Esse carinha Se não me engano Ele é novo O inferior Que a gente não tinha E cuidado Que aqui Eu vou até acabar Que bom que aconteceu Vocês vão ver Um cara explodindo A quantidade de dano Que tinha Assim Olha aí Aparição carbonizada É o cara que foi Aparição carbonizada Vocês vão ver Ele explodindo Vamos derrotar Esse cara Só estou me transformando Só para ir mais rápido Porque a gente está Do lado aqui também Vamos matar o morceguinho Também Porque senão A gente não vai conseguir Descansar Quem é que vai conseguir Descansar Com esse pessoal Todo em volta Morcego foi também Morcego de lava Aí ó Registrado Morcego de lava Mais um aqui Essa aparição aqui Esse cara É sensacional Um dragão long Pegar essa voliçãozinha E vamos Encerrar por aqui Que tal meus amigos Estão gostando Pelo amor de Deus Não se esqueçam De interagir Com o vídeo É determinante Para o crescimento Do canal A interação De vocês Se vocês chegaram Até aqui Por favor Curtam o vídeo Se vocês acham Que eu mereço Muito bem Nos vemos na próxima parte Até mais Tchau Tchau